Olá! Sejam muito bem-vindos! Eu sou a Fernanda, rainha da resina, e hoje nós vamos fazer juntos uma plaquinha de manicure feita em ecocryl. Você já viu? Até rimou, né? Vamos lá? Bom, como vocês já sabem, eu sempre começo separando o molde que eu vou usar. E hoje, para fazer essa peça bonitinha, eu vou usar o molde da Mundo dos Moldes em forma de borboleta. O molde vai estar na descrição do link. Eu utilizei 100 gramas da parte em pó para 40 gramas do ativador da ecocryl. Misturei tudo muito bem, e agora que eu vou pigmentar. Vou pigmentar com pigmento em pó da Redilize, o fluorescente roxo. Como eu não queria um tom muito fechado, eu só sujei a ponta do palito, aos poucos, até chegar na cor lilás que eu queria alcançar. Então eu peguei um pigmento mais forte para conseguir um tom mais claro na peça. Essa parte é bem tranquila. A gente só vai despejar essa mistura no molde, sem precisar usar nenhum tipo de desmoldante nesse molde de silicone. Apenas garantindo que não tem nenhuma pelotinha. A gente sempre dá umas batidinhas. Despeja uma camada fina primeiro, não coloca todo, não preenche todo o molde. Dá essas batidinhas para garantir que não ficou nenhuma bolha lá no fundo. E para quebrar as bolhinhas que ficam na superfície, eu uso o quebra-bolhas da Redilize. Dou bastante batidinhas, acabo de encher o molde, e aí vou deixar essa peça curar. Depois da peça curada, já resistente, você vê a facilidade que foi para desmoldar ela, né? Sem desmoldante nenhum. Eu fui lá e fiz um adesivo com a logotipo da minha cliente, da manicure. E aí agora é só colar esse adesivinho ali. Olha que coisa mais meiga que vai ficar. Viu como é fácil criar uma peça com ecocryl? Uma peça que normalmente a gente vê sendo feita em epóxi, não é mesmo? E o custo de uma peça feita em ecocryl, ele é mais baixo que a epóxi. Porque para começar, você não vai ter gasto com luvas e nem com troca de filtro de máscara, que você não precisa. Essa peça, por exemplo, o custo em resina dela foi de R$ 7,18 e você consegue lucrar 100%. Então, o que você está esperando para começar a criar as suas peças em ecocryl? E aí